Amores e amoras, tudo bem? Eu sou Matheus Moraes, professor do time de artesãos da Círculo, e hoje eu preparei uma aula pra você, pra confeccionarmos em tricô, sem costurar, ok? A blusa Sara, não é? Pra fazer essa peça, eu utilizei dez marcadores de pontos, uma agulha circular número seis, com cabo de oitenta centímetros, três novelos do nosso fio Amiga, ok? Na cor setenta e um trinta e seis, tá bem? Então, vamos à aula. Ó, pra confeccionar essa peça, pessoal, é, eu comecei ela no método top-down, ok? Que é do pescoço para baixo, não é? Eu fiz aqui uma montagem, não é? Na minha agulha circular número seis, com cabo de oitenta centímetros, eu montei sessenta e cinco pontos, não é? Fiz o esquema do fechamento do tubo, né? Com a técnica do laço mágico, não é? Esse vídeo, vocês terão ele aí no canal da Círculo, tá bom? Depois, vocês podem aí, não é, visualizar esse link que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bem? O que que aconteceu, ó? E confeccionei quinze centímetros de barra um por um, tá bom? Você monta sessenta e cinco, fecha com mate simples, conforme o vídeo vai te ensinar, não é? E aí, você já inicia a tecer a sua peça. Eu vou só fazer uma carreira, não é? Pra gente poder aí entender de forma bem clara, não é? E depois eu vou te explicar o porquê esses marcadores estão aqui, ó. Aqui eu já comecei fazendo um ponto e meia. Agora, eu vou continuar, não é? A confeccionar a minha volta aqui, ó. Eu vou vir pra cá, vou fazer um tricô, fio pra trás, meia. Eu vou fazer isso até chegar nesse marcador aqui, tá bom? Vou fazer essa volta toda aqui pra vocês, até chegar lá no cabo, pra mostrar o laço mágico. Eu vou fazer isso até chegar lá no cabo. Ó, aí eu venho, meia, um tricô. Não é? Então, e sempre que eu fecho o trabalho, eu coloco o marcador. Depois eu vou explicar pra vocês porquê que eu coloquei esses marcadores a mais aqui. Tá bom? E ela é confeccionada toda sem costura, tá? Só nas agulhas circulares. O que eu estou utilizando é a número seis, com cabo de oitenta centímetros. Ó, vou passar o marcador aqui. Ó, vou passar o marcador aqui. Ó, vou passar o marcador aqui. Ó. Certo? Ó, vou passar o marcador aqui. Ó, vou passar o marcador aqui. Virei, aí eu venho aqui em qualquer outro ponto do trabalho, ó, vou puxar aqui nesse marcador, tá? Que é o marcador do início do trabalho, tá? Como que eu sei? Porque é desse lado, né, na direção desse marcador que tá o fio de início, tá bom, pessoal? Aí, eu venho, puxo o cabo da agulha pra cá, ó, acomodo todos os pontos e continuo tricotando, ó. Tá bom. Ó, pessoal, o tamanho dessa peça é manequim 38 a 40, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pronto, ó, cheguei aqui no início, tá, pessoal? O que que eu faço aqui? Por que que eu coloquei esses marcadores, ó? É porque eu tenho que separar o que é frente, o que é costas e o que eu vou arrematar pra fazer as mangas, tá? Porque aqui, no caso, eu arremato, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já coloquei o meu marcador aqui de início, tá bom? Eu vou confeccionar, deixa eu só até puxar o cabo aqui pra adiantar. O que que vai acontecer? Eu vou confeccionar 23 pontos em meia, tá bem? Ó, aí eu separei 23 de um lado, 23, é, separei 23, ó, igual eu tô tecendo aqui, 23 pontos, todos em meia. E aí eu vou confeccionar. Pronto, ó, os 23. Entre os marcadores, não é? Eu vou ter, deixa eu puxar isso pra cá, eu vou ter nove pontos, tá bom? Eu vou arrematar, arrematar nove pontos aqui. Aí eu vou, puxo o cabo, não é? Esse marcador aqui eu posso retirá-lo. E vou fazer o arremate aqui, ó, em mate simples. Tá? Porque ele fica melhor assim. Então, eu vou fazer o arremate aqui. Pronto, ó, esse aqui, o que que acontece? Ficou um ponto aqui, não é? Eu vou pegar ele e vou fazer isso aqui, tá? Ó. Pra manter a quantidade de pontos que eu tenho aqui nessa parte da peça, tá bom? Ó, vou tecer meia daqui pra frente até chegar no marcador. Ó, os marcadores vão saindo das agulhas. Ó, virei pra cá. Vou puxar o meu cabo aqui. E... Ó. 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 Ó, aqui vem os nove pontos que eu tenho que arrematá-los. Isso vem pra cá. E aqui a gente começa a fazer os arremates, ó. Só que aqui eu vou tecer, eu vou tecer, porque ele fica melhor assim do aspecto de aparência. E aí, ó, ele vai ficar com uma aparência melhor sendo feito assim. Ó, e eu já tô chegando no marcador de início do meu trabalho. Opa! Ó. O que que vai acontecer, ó? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é uma parte da manga e aqui é a outra parte da manga. Ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazendo aqui, ó. Ó, meia até o final e depois eu vou fazer uma volta de tricô. O que que vai acontecer, pessoal? Isso aqui a gente vai trabalhar separado depois, tá? Podem ficar... Isso aqui pode ficar no cabo da agulha, tá bem? Ou pode, de repente, se você achar que pra você é mais confortável, colocar naqueles alfinetes seguradores, ok? Naquelas agulhas de gancho que a gente tem também, não é? Mas, na circular acaba que fica mais prático e por causa do tamanho do cabo não fica desconfortável, tá bom? Ó, pra essa peça tem que ser cabo de oitenta por diante. Virei meu trabalho. Ó, isso aqui vai ficar espera e vou trabalhar só essa parte aqui, tá? Que, no caso, vem a ser a nossa parte das costas. Ó, vou fazer tricô até o final. Ó. 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 Amém. Ó, agora eu viro o trabalho, eu vou fazer um acabamento e vou te ensinar a fazer o aumento das laterais aqui, tá? Aumenta no início e no fim do trabalho. Como que eu faço isso? Ó, eu vou pegar aqui, eu vou fazer, eu vou puxar três pontos sem fazer, ó. Um, dois, três, tá? Isso aqui vai formar um I-Cord de borda. Esse ponto aqui chama-se, que eu vou fazer esse aumento, aumento declinado à direita. Eu venho aqui com a minha agulha da esquerda, faço esse movimento, ok? Eu vou dar uma folga aqui no fio, com a ajuda da agulha que tá na mão direita, e vou tricotar esse ponto aqui em meia. Ó, opa. Pronto. Tricotei em meia, tá? Agora, eu vou fazer ponto meia até os três últimos pontos aqui do meu trabalho. Vou pegar aqui, que fica melhor. Ó, tô fazendo meia até os três últimos pontos. Ó, cheguei aos três últimos pontos da carreira. O que que eu faço? Agora, eu vou fazer declinado à esquerda, tá? Eu venho com a minha agulha da mão esquerda, pego esse fio da trama aqui, ó, da carreira anterior, eu faço esse movimento com ele, tá? Ó, de frente pra trás, tá bom? E vou tricotar ele por aqui, ó, em meia torcido. Ó, ele vai declinar pro outro lado. Eu simplesmente deslizo os três pontos sem fazer pra minha agulha da direita. Viro o trabalho, eu vou fazer toda essa carreira aqui em ponto tricô. Eu vou repetir isso contando a partir dessa carreira aqui, não é? Dessa carreira anterior, essa carreira de avesso que eu estou fazendo, por vinte centímetros até completar sessenta e cinco pontos. Na hora que der sessenta e cinco pontos, eu vou colocar os pontos à espera e vou fazer a outra parte da frente. E depois que eu fizer as duas partes, as duas atingirem o mesmo tamanho, eu vou fazer a união com aumentos para formar a cava. Que, no caso, será uma cava raglan. Ó, só que essa não tem manga, então, aí é cava. Então, aqui, ó, tudo tricô. Opa, ó. Ó, isso aqui que eu fiz, dos três primeiros pontos e os três primeiros últimos sem fazer, vai dar um efeito chamado I-Cord de borda. Vou mostrar aqui no meu, na minha outra amostra da peça. Ó, o que que acontece? Você vai tricotar até que tenha aqui um total de sessenta e cinco pontos, tá? Que é o que eu falei anteriormente. Aqui, o que que vai... Olha o efeito que dá. Ó, dá um acabamento melhor e os aumentos da esse efeito, tá? Aqui, ó, a parte do avesso. Tá bom? Ó, e aqui no final também. Ó, e os pontos permanecem à espera aqui no cabo. Ok? Pra depois eu confeccionar a outra parte da frente e fazer a união, tá bom? Vai confeccionando a sua aí, que daqui a pouco eu volto pra te mostrar como eu fiz a união e continuo o corpo da peça. Ok? Então, amores e amoras, aqui continuando a outra parte da peça, né, que essa aqui será a frente da minha blusa. Como eu disse, eu cheguei aqui a sessenta e três pontos e eu vou ter que continuar aquilo que eu fiz pra fazer o total de sessenta e cinco, pra poder ficar do mesmo tamanho da parte das costas. Então, o que que eu faço? Ó, aqui é aquilo que eu havia mostrado, tá? Eu passo aqui três pontos sem fazer, ó. Um, dois, três. Tá bom? Ó, tem aqui, eu vou fazer o aumento declinado à direita, né, que eu venho aqui com a minha agulha, ó. Pego o fio da carreira anterior, ok? Ó, dou uma laceadinha, tricoto ele em meia. Ó. E eu vou trabalhar em meia... Opa, o ponto escapuliu. Vou fazer meia até o final. Até os três últimos pontos da carreira, tá? Que aí eu já vou te explicar logo após como é que eu faço... As cavas... De um lado e do outro. ... Pego o lugar e das estrae que eu faço só mal Master,醒igado... Pego o site do outro. Em nós precisamos beş em족os... Testa mais sequela no coração, ok? Testa mais, praticamente seja lá. E isso aqui em dizer aivas a coisa que você está imaginado. E aí 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 Agora eu vou fazer o meu terceiro ponto E agora eu vou fazer o meu quarto ponto Ó Aí o que que acontece, pessoal? Eu vou pegar E vou unir Isso com a outra parte aqui da peça Então vai ficar bom Bom, pessoal, aqui eu já tenho a parte da frente finalizada, tá? Eu tô com a parte da frente e a parte das costas pronta Prontas Aí o que que eu vou fazer? Com essa agulha aqui, com essa ponteira Que tá aqui no final Não é que não tem o fio do trabalho Eu vou aproveitar e vou capturar os outros pontos Que eu deixei aqui nesse fio de espera, né? Ou que você possa ter deixado aí no seu alfinete segurador de pontos Eu só vou colocar todos esses pontos aqui, ó Tá bom? Vou colocando, vou puxando o fio Ó, vou colocando todos pra cá E quando eu terminar de colocar todos Eu volto a tecer, não é? Pra que a gente faça as cavas e depois teça o corpo da peça Ó, tô colocando tudo aqui Ó, pessoal, aqui o que que acontece? Como eu havia feito, não é? Capturei todos os pontos, ó Estou com as duas partes nas agulhas Tá bem? Ó, a parte da frente e a parte das costas Eu simplesmente vou pegar Ó, aqui é porque teve emenda de fio Mas isso aqui a gente dá uma escondidinha Eu vou fazer meia até chegar ao final dessa parte Tá bem? Aí, depois que chegar no final dessa parte Eu já faço a primeira montagem Não é? Dos pontos pra formar a cava aqui dessa peça, tá bem? Ó, e vou fazendo ponto meia Até chegar lá no final dessa primeira parte Ó, conforme eu havia dito, cheguei até o final, não é? Ó, meia Nesses pontos aqui Não é? E agora eu vou fazer o seguinte Pra fazer o aumento No método do cabo Eu vou virar o meu trabalho Aqui pra depois eu unir com a outra parte O que que eu faço? Eu introduzo a agulha aqui Ó, entre os pontos Ó, e faço isso em meia Tá? Vou fazer quatro aumentos Um Dois Três Opa Ó E quatro Fiz aqui meus quatro aumentos Agora o que que vai acontecer? Eu vou pegar Não é? E vou unir com essa outra parte normalmente Ó, vou puxar pra cá Pra não correr o risco de desmanchar Puxo o cabo da agulha Acomodo os pontos Ó, na ponteira E vou tecer em meia normalmente Até chegar do outro lado Ó, fiz os quatro aumentos aqui E vou fazer meia Até chegar Ao final da carreira aqui Ok? Ó Aqui eu já cheguei Não é? Ao final da minha carreira Farei aqui meus dois pontos em meia Não é? E farei novamente O método do cabo Ó Viro o trabalho Eu venho aqui com a minha Ponta da minha agulha Coloco aqui entre os pontos Ó E venho Um Dois Três Três Quatro Ó Coloquei aqui, tá? Quatro pontos Na sequência Eu vou continuar tecendo normalmente em meia A outra parte da peça aqui, ó Eu viro o trabalho novamente pelo lado certo Não é? E vou tecer em meia pra cá, ó Eu vou fazer aqui, né? Dez centímetros em ponto meia Antes de começar a fazer o acinturamento Né? Que eu vou explicar daqui a pouco Então Eu só vou tecer alguns pontos aqui Pode ser uns dez, quinze pontos Não é? Porque naqueles aumentos ali do método do cabo Eu vou ter que centralizar Dois pontos Dentro daqueles quatro pontos Não é? Ó, tá aqui, tá? Isso aqui, isso aqui fica, pessoal Mas isso aqui sai de acordo com o que a gente vai tecendo, tá bom? Ó, nesses quatro pontos Eu vou centralizar esses dois E aí, entra novamente Os marcadores Eu vou colocar um marcador aqui Ó Porque isso aqui vai me ajudar Na hora de eu acinturar a minha peça Ó E aqui, tá? Vai me ajudar a fazer a modelagem da cintura Não é? E vou confeccionando em meia Até chegar do outro lado E eu vou fazer essa mesma coisa Aqui Né? Já vou até fazer de uma vez Ó Procurei, né? Dentro dos quatro pontos Os dois pontos centrais Ó Chegar mais próximo aqui Vou colocar marcador Aqui, ó Opa Balançou aqui Colocar um marcador aqui E outro marcador ali Ó Ok? E vou tecer dez centímetros de ponto meia Não é? Os marcadores ficarão no trabalho o tempo todo E em seguida Na hora que eu tecer os meus dez centímetros Eu já começo a explicar Como que eu faço a modelagem da cintura Tá certo? Bom Ó Aqui eu já tô finalizando a parte da frente Ok? Agora aqui Eu vou tricotar um meia Aqui eu vou fazer uma outra diminuição Tá? Que é conhecida como diminuição simples Eu fiz o SSK Tá bem? Eu vou pegar um ponto sem fazer em meia Pego outro ponto sem fazer em tricô Eu vou pegar minha agulha da esquerda E vou Introduzir na frente desses dois pontos aqui, ó Peguei um Peguei o outro Aqui Isso E irei tecê-los juntos em meia Tricotei Passo o marcador Tricoto aqui Os meus dois pontos guias Passo esse marcador Agora aqui, ó A parte das costas Eu vou fazer como a parte da frente Eu vou pegar aqui dois pontos juntos em meia Ok? E vou confeccionar tudo em meia Até chegar nos dois últimos pontos Antes do marcador Pra fazer essa diminuição que eu fiz anteriormente Antes dos dois juntos, tá bom? Que é o SSK Eu vou confeccionar aqui E Na hora que chegar lá A gente repete o processo Ó Aqui eu tô finalizando a parte das costas Ok? Conforme havia dito, ó Vou tricotar um ponto aqui Cheguei nos dois últimos pontos antes do marcador Um SSK aqui, ó Tiro Um sem fazer em meia Outro sem fazer em tricô Introduzo a minha agulha da esquerda Na frente Tricoto Os dois juntos em meia Pronto, tricotei Agora daqui Eu vou fazer meus dois meias Tá bem? Ó Aqui pra facilitar O que que acontece? Esses marcadores ficarão aqui permanentes, tá? Daqui por diante Eu vou fazer três voltas Tá bom? Sem fazer diminuição nenhuma, tá? Só tricotando em meia Aí como é que eu posso fazer pra me auxiliar? A partir daqui Eu vou fazer o sim, ó Tá? Pessoal, é uma sugestão Eu coloco o marcador aqui Ó No ponto Ok? Pra saber o seguinte A partir daqui Eu vou contar mais três voltas Só de ponto meia Pra depois repetir todo esse procedimento Deixa eu mostrar pra vocês aqui De jogar as diminuições Ó Aqui, ó Frente e costas E aqui nessa outra lateral também Que é frente e costas, ó Aqui e aqui Né? Ó De cá E de cá também Ok? Vou fazer três voltas de ponto meia Depois eu vou te mostrar Como que é a partir de quanto Que eu conto as três voltas em meia aqui Ok? Essa sequência de quatro diminuições Não é? Antes dos pontos guias Antes e depois dos pontos guias E três voltas de meia Eu vou repetir isso sete vezes Aí depois eu vou te falar Com quantos pontos você vai ficar O total, né? Das repetições Após essas repetições Né? De acenturamento da peça Ok? Amores e amoras Dando sequência Ó Fiz todas as minhas diminuições Eu fui colocando marcadores Não é? Aonde eu fiz os dois pontos meias juntos Pra eu ter uma noção das três carreiras Né? Vou chegar mais próximo aqui pra te mostrar Ó Fiz os dois juntos Coloquei o marcadorzinho Aí eu venho Uma Duas Três voltas De ponto meia E faço outro jogo de diminuição Aí eu venho Um, dois, três Em diminuir E diminuo Tá bom? Isso aqui Nas quatro laterais Né? Aonde eu havia marcado Se você não quiser Fazer diminuição Se você quiser Que a sua blusa Fique reta Não tem problema algum Ó Aqui ele vai fazer Esse desenho Né? Aqui no ponto guia Ok? O que que vai ficar aqui? Ó A gente vai fazer Igual eu já tinha feito Né? Dez centímetros Eu já tinha confeccionado Sem diminuir Tá? Agora Se eu for fazer isso aqui Sem essas diminuições Que isso aqui Se você não quiser Não tem problema Não fazer Ó Você vai tricotar Ok? Mais dez centímetros Sem diminuir Tá bom? Ou dez centímetros Com as diminuições O que que eu vou fazer Daqui por diante? Eu vou tricotar Não é? Agora aqui, ó Deixa eu te mostrar Eu vou fazer Três centímetros Tá bom? Só de ponto meia Ok? Contando a partir Daqui, ó Tá bem? Dessa minha Última Uma sequência Aqui das diminuições Ok? Só fazendo ponto meia Tá bom, pessoal? Eu gosto de trabalhar Com medidas Porque trabalhar Com carreiras Pode ser um pouco complicado Pela tensão de ponto Né? Pode ser que a tensão De vocês Seja diferente Da minha O que que vai acontecer? Depois que eu fizer Essa quantidade De ponto meia Né? De voltas Em ponto meia Eu vou finalizar Com cinco centímetros De barra Um por um Ok? Depois eu vou te mostrar O resultado aqui Na hora de arrematar Amores e amoras Ó Finalizei de confeccionar Toda a minha blusa Ok? Ó O ponto é simples Não é? Não tem mistérios Ó Tá aqui a gola rolê Né? Que eu fiz no top down Aqui, ó Por onde eu comecei Não é? Concava raglan Não é? Sem manga Não é? A cinturamento Aqui pelo que tá Ok? Os marcadores aqui, ó Me dando sentido De diminuição Pra cintura Não é? E aqui Né? Eu sempre deixei Aqui essa parte Onde estão os marcadores Pra me dar orientação Do início E do fim das voltas Ok? Conforme eu havia dito Agora eu vou Arrematar o trabalho Não é? De acordo Com que os pontos Se apresentam Né? Eu vou finalizar Aqui, ó Tricotando Né? Eu fiz aqui Os meus 5 cm De barra 1 por 1 Ok? E vou finalizar Aqui, ó Aqui onde tá Né? Vou fazer o meia Ó Deixar o marcadorzinho Aqui Aqui o que que eu venho fazendo Ó Vou pôr o fio Pra frente Fiz aqui Um ponto Em tricô Fio Fio pra trás Um ponto Em meia Eu pego Esse aqui E passo Por cima Ó Eu vou trabalhar Esses pontos Né? Eu venho tecendo Eles aqui Conforme eles estão Se apresentando Ó Aqui eu vou fazer Tricô Ó Teci em tricô Peguei aqui E coloquei Pra cá Passei o fio Pra trás Porque o próximo Ponto Vem em meia Pego pra cá Tricota em meia Pego aqui E passo por cima Ok? Pessoal Farei isso aqui Em todos os pontos Até chegar aqui Ok? Nesse ponto aqui Não é? Aí depois que eu tirar tudo Da agulha Não é tirar todos os pontos Eu vou te mostrar O resultado que eu tive Com a peça já arrematada Ok? E todos os fios Já arrematados Aqui do meu trabalho Tá bom? Amores e amoras Este é o resultado Final do nosso trabalho Não esqueça De mostrar também O resultado Da sua peça Colocando A hashtag Sempre Círculo E nos siga Em todas as nossas Redes sociais Pra que você fique Por dentro Das novidades Ok? Abraços E nos siga